Olá, beleza? Começamos, sejam bem-vindos ao canal. Vamos embora para os nossos temas? Vamos embora, né? Previsão semanal, tendência da semana para Carla Dias, atriz Carla Dias, né? Bom, se você gostar da proposta do canal, se inscreve, vem para a gente um de nós. Se desejar uma consulta comigo, é só me chamar aí no WhatsApp, tá? Tá aí na descrição do vídeo. E vamos lá ver. Vamos ver a energia da semana para Carla Dias. Energia da semana para Carla Dias. Carla Dias, é uma tarde. Vou tirar até mais uma. Energia da semana para Carla. É, gente. Olha, é uma semana onde ela pouco vai falar, sem sobre ela, né? Deixa eu ver a carta do corte. É uma semana onde ela busca paz interior, equilíbrio interior, né? Tanto que você pode dizer que se aprende, ele está com uma posição, né? Até de zen, né? De yoga, né? E aqui também é paz. Então, é uma semana de interiorização, né? De buscar estar mais consigo mesma, com seus pensamentos. De buscar estar bem para dentro, tá? Vamos lá. Vamos ver o profissional de Carla Dias. Profissional de Carla Dias essa semana. Vamos lá. Sai a Carla e a mãe. A mãe dela é a empresária dela, né? Olha só. Me parece que vem aí uma nova oferta, uma boa oferta de trabalho para a Carla, tá? Que deixará ela um pouco em dúvida do que fazer. Então, vem aí. Essa semana vai ser uma semana de especulação, né? Alguma especulação, alguém especulando sobre uma possibilidade de trabalho. A mãe dela marca muito, né? Porque ela sai duas rainhas aqui. Então, uma é Carla, a outra não é ela, Carla. Então, como esta rainha de espada está decidindo muito, né? E aqui a rainha de ouro me parece ser mais carlinha. Eu e a rainha de espada sempre é a mais velha. Quando duas rainhas assim estão juntas, a gente tem que ver as características dela. A rainha de espada sempre corresponde a uma mulher mais velha quando ela estiver junto com o de uma outra rainha, tá? Então, eu acredito ser a mãe dela. A não ser que ela tenha uma em outra empresária. Não sei, tá? Alguém que dita um pouco as regras na carreira dela, tá? Então, é isso. Ela tentando essa rainha de espadas, meio não sabendo muito o que responder e ela é essa pessoa discutindo. Então, é uma semana de... Como é que diz? Não está me fugindo a palavra, né? Assim, um pouco agitada, né? Conversando sobre o trabalho, sobre as possibilidades inesperadas, algum convite. E elas pensando aí, sem saber muito. Parece que não vão decidir essa semana, tá? Fecha com a desorientação, ainda sem saberem o que fazer. Vamos ver o que fala o amor de Carla, tá? A semana sobre o amor. Carla diz a semana amorosa. Como é que fica? Carla no amor, essa passiva semana. As estrelas. Ai. Carla diz, existe alguém, tá? Existe alguém aí que a relação ainda não aconteceu? Ou não se refez? Parece que essa pessoa é muito indecisa, né? A carta do... O rei de copas no tarô egípcio já é um cara que conversa, paquerador, né? Cheio de amizade, cheio dos contatinhos, né? A carta da justiça aqui me fala de... Ela exigindo, né? Ela esperando dessa pessoa uma definição sobre a vida. Gente, olha, a Carla ainda gosta de alguém, tá? A Carla gosta que fala, olha. A carta da ilusão. Né? É assim, é como se ela... No fundo, no fundo, ela tem uma ilusão ainda dessa pessoa voltar pra ela, tá? De ainda botar o pé no chão, se ajustar, sei lá, algo do gênero, tá? Ai, meu pai. Vamos embora. Vamos ver mais o que precisa ajustar sobre a semana de Carla. Em definições do amor, tá? Não tem nada definido. Depende muito mais de uma outra pessoa do que a dela mesma. Vamos ver. A morte. Ah, tá. Que bom, Carla Dias. Olha, gente. Ainda vejo alguém do passado querendo voltar pra Carla. Regeneração, fala de reconciliação de algo do passado. E tá bem debaixo do rei de copas. Que é o tal cara que eu falei que ela espera algumas definições. A carta da justiça, que é a carta do ajuste, tá bem debaixo da carta dessa carta 46, que é a carta do patrimônio. Que fala de ajustar situações, tá? Aqui fala a carta da união, fala a carta da união, a Carla exigindo coisas. Então, eu vejo a Carla ainda ensaiando, fazendo bainha, costurando retalhos de uma relação do passado que ainda tenta se ajustar, tá? Me parece que essa pessoa ainda deseja e tchau, 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 sei lá o que, gente. Carla ainda respirando o ar do passado no amor, vou me limitar a isso, tá? No trabalho, uma coisa inesperada acontece, que parece ser muito boa, mas ainda não vai ser resolvida essa semana ser analisada. E Carla muito interiorizada, talvez mais por conta dessa questão amorosa. Ela querendo chegar a um consenso, ela querendo chegar a uma situação, mas eu vejo o Carla ainda respirando os ares do passado, tá? Pelo menos nesta semana. É isso, beijo, tchau, tchau, gente.